Olá, bem-vindo, bem-vinda. Neste vídeo vou mostrar uma ferramenta extremamente útil, extremamente simples de usar, há muita gente que não conhece e no dia-a-dia dá para as mais variedíssimas situações. É a ferramenta de recorte de ecrã, é muito simples de usar, dá para mostrar pedaços do nosso ecrã, eu sei que alguns estão a pensar, ok, é o print screen, isso eu já conheço, é muito melhor que o print screen, vou já mostrar, vê o vídeo todo, tenho uma série de dicas para te mostrar, alguns truquezinhos escondidos, vê o vídeo todo, vamos já começar então a ferramenta recorte, eu venho aqui, rec de recorte, venho aqui recorte e desenho, Windows 10, se for o Windows mais antigo, o Windows 7 será esta aqui, no Windows 11 também tem, com o nome também muito parecido e funciona mais ou menos da mesma lógica, tem mais uma função da outra, mas a lógica é a mesma, abrimos a ferramenta e ele diz aqui para recortar, mas nós vamos usar aqui o novo, vou clicar aqui em novo e vou recortar uma parte aqui do meu próprio site, só para mostrar que dá para escolher uma parte, pode ser outra coisa qualquer, pode ser um documento do Word, pode ser um PowerPoint, pode ser outro programa qualquer, tudo o que tiveres no ecrã dá para fazer com isto. E agora eu ainda posso vir aqui, por exemplo, fazer anotações, o que é ótimo para mostrar alguma coisa, por exemplo, para mostrar uma função de um programa, clicas ali, fazes ali, ou deu-me este erro e faz uma bola à volta, dá depois para apagar, aqui também, muito fácil, pronto, dá para recortar, aí pá, cortei a mais e não queria mostrar ali uma parte, por exemplo, clico aqui, ok, tudo bem, e agora, como é que eu ponho isto, para que isto serve, como é que eu ponho isto em algum lado? Olha, eu posso guardar, não é o que eu costumo fazer, mas posso clicar e guardar, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, ou onde eu quiser, e uso como imagem normalíssima, vou clicar, portanto, iria usar aqui como imagem JPEG e depois carregava onde eu quisesse. Só que isto vai fazer muito lixo no meu computador, talvez é só para mostrar uma coisinha bastante simples, então o que é que eu faço? Clico aqui em copiar, ou uso o botalho CTRL-C, para quem gostar, CTRL-C, ficou em memória, e agora o que é que eu faço com isto? Está em memória, vou colar a onda, olha, por exemplo, no documento do Word, olha, vem aqui, blá, 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 e colo, CTRL-V, para quem gostar de atalhos, e posso, por exemplo, também, ir ao PowerPoint, estou a fazer um PowerPoint para ensinar alguma coisa, e colo, ok, e, muito bem, muito simples, muito rápido, as anotações foram lá, nesse caso era só aquele amarelo ali, e é uma imagem, comporta-se como uma imagem normalíssima, extremamente fácil, mais coisas que dá para fazer com isto, por exemplo, este é um truque que há muita gente que não sabe, vem em uma conversação, neste caso sou eu a conversar comigo mesmo, e vem aqui, será que resulta? CTRL-V, para colar, e resulta. Se eu tinha isto aberto é porque a partir do dia resultar, não ia gravar o vídeo sem experimentar isto. Então, resulta também para mandar por mensagem privada, estou com um problema aqui, podes-me ajudar? Pumba, envia. E é muito mais fácil de estar a explicar o que é aquele botão, ou aquela situação que eu não consigo bem explicar. Mostra uma imagem, recorte de ecrã, manda, muito simples, muito rápido, muito prático. Mais truquezinhos, vamos ver aqui. Com a ferramenta de recorte, eu vou fazer um novo recorte, vou mostrar aqui que eu também posso andar para trás, e posso mostrar aqui que tenho aqui a opção de novo recorte, e de origem vem esta, recortar agora. Mas se eu quiser, eu posso recortar daqui a 3 segundos, isto dá-me tempo de eu preparar alguma coisa, por exemplo, num site desenrolar o menu, eu, 3 segundos é mais que suficiente, eu clico, e clico aqui, ele aguarda um bocadinho, e eu vou desenrolar, vamos ver aqui se funciona, dá-me tempo de procurar, e dá-me tempo de, pronto, já está, mudei de janela, não fui ao menu, mas ele aguardou 3 segundos. E agora eu venho aqui e faço o recorte que eu quiser. Ok? Muito simples, já tenho um novo recorte. Vou fazer um novo desta vez com o menu, portanto, novo, mas espero 3 segundos, vou ao meu site, espero desenrolar o menu, e por exemplo, quero mostrar o curso de Photoshop, desenrolo aqui, clico, e mostro onde é que é. Tudo muito simples, podia ter mostrado mais, mas tudo bem, venho aqui e digo, olha, é aqui, o curso de Photoshop gratis está aqui, por exemplo, estou a aproveitar para divulgar também, como outros que tens aqui. Depois, os 10 segundos é a mesma lógica, quando clicamos em recortar, nós podemos querer outro tipo de recorte, por exemplo, uma forma livre, por exemplo, seria uma coisa deste tipo, e ficaria uma forma diferente, normalmente é um retângulo, está tudo bem, vou fazer só mais uma, novo, e o recorte da janela toda, ou o ecrã completo, este dá para tudo, é o que eu costumo usar mais, é muito simples, chegamos aqui, clicamos, escolhemos o que queremos, pode ser também tudo, portanto, aquelas opções podem ser úteis para esconder alguma parte que eu não queira mostrar, mas estas são as mais usadas. E pronto, tudo muito simples, obrigado, faz o teu comentário, faz o teu gosto, subscreve o canal, obrigado e até ao próximo vídeo.